Música Na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 21 de maio, foi lido no plenário um projeto de lei de autoria do presidente da casa, vereador Hamilton Batista, que institui normas em defesa dos consumidores nos serviços de saúde do município. Vamos conversar agora com o presidente Hamilton Batista para saber do que se trata esse projeto. Vereador, o que seria essa proposta? Essa proposta define atendimento nas clínicas particulares, nos hospitais particulares, nos consultórios particulares e também naqueles que executam serviços para as empresas de plano de saúde, as chamadas seguro de saúde, em tempo razoável. Esse tempo razoável nós estamos propondo que seja de 30 minutos de atraso, no máximo 30 minutos. Por quê? Porque nós recebemos reclamações constantes, reclamações reiteradas desses pacientes, dizendo que mesmo pagando uma consulta particular, mesmo pagando o plano de saúde, religiosamente no seu boleto no final de cada mês, quando precisam do serviço, são sempre submetidos a uma longa demora para serem atendidos, a uma longa espera para serem atendidos. Ora, se a consulta, se o procedimento médico, ele é agendado previamente, com dia e horário fixado, não vejo razão, não vejo explicação que possa justificar um atraso desrespeitoso, como é o que ocorre aqui em Aná. Por isso, estamos propondo essa lei com base no que já preconiza o Código de Defesa do Consumidor, em que o cliente de serviços, de produtos e de serviços, tem direitos assegurados na lei federal e os municípios têm a função de regular esse tempo, de regular esta relação cliente-fornecedor de produtos e de serviços. Nesse caso, especificamente para os fornecedores, os comerciantes de serviços médicos aqui no município de Anápolis. Só para a gente deixar bem claro, presidente, no caso dos hospitais e clínicas particulares, não tem problema nenhum em legislar sobre essas instituições? Não, porque a relação é a mesma, por exemplo, para os bancos, que são empresas que prestam serviços bancários, e o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou que a relação se dá no município, e cabe ao município regular essas relações. As empresas de serviços médicos, as clínicas odontológicas, as clínicas médicas, os consultórios, todas essas empresas, e ainda os planos de saúde, que possuem unidades próprias, tanto na emergência quanto no ambulatório, precisam dispor de condições adequadas para atender os seus clientes, que são, na verdade, pacientes, mas são clientes do serviço, em tempo razoável, em tempo que dignifica esta relação, e não que desrespeita esta relação. E o tempo razoável que estamos propondo, por ser definido através desse projeto, é um tempo de espera em, no máximo, 30 minutos. Só para a gente finalizar, presidente, o projeto lido hoje em plenário vai agora tramitar nas comissões internas da Casa? Ele vai analisar nas comissões, certamente observarão o que ali está escrito, mas acredito muito na sua validação, porque esta é uma discussão que já ocorre no Brasil inteiro. A luta dos clientes, a luta dos consumidores, por ver assegurados aquilo que já está definido na lei federal, que é atendimento digno, atendimento que não desrespeite o consumidor. O lado mais frágil, no caso do consumidor, não seja desrespeitado. Olha, por que é que um paciente precisa ficar o dia inteiro, uma manhã inteira, se tem horário definido, se tem horário marcado? Olha, marca para atender às oito, o cliente tem que chegar às sete porque diz que é hora de chegada, então não marca o horário. Diz de pronto que é por ordem de chegada, mas sem fixar horário, porque se fixar horário, precisa cumprir. Esse é um princípio da relação fornecedor-consumidor. Esta é a discussão que queremos travar na tramitação desse projeto aqui nas comissões técnicas. Transcrição e Legendas por Quintal